Eita! Rá, bimbi! Eita! Rá, bimbi! Rá, bimbi! Oh, bag pipes. Mmm, smells good. I pretty like the, uh, smells of fairs and festivals. What do you think? Do I do? who does of some coffee and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", Do you kick off of your guitar guitar youlliet? Unde assembly the time you are truly jealous. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu tenho que ver que isso não é verdade agora, eu vou pegar a primeira torta, colocar em minha mão, quando eu pegar a primeira torta, o fogo ainda vai estar em minha mão, eu vou pegar a segunda torta, do fogo que está em minha mão, e colocar duas tortações em minha mão, na mesma hora. É muito importante, eu vou fazer isso, eu vou pegar o meu coração em minha mão, que eu vou pegar, que eu vou pegar o fogo, que você já colocou aqui em minha mão, eu vou pegar o fogo, eu vou pegar o fogo, que eu vou pegar as fotografias, eu vou pegar aqui, que eu vou pegar. Eu vou pegar o fogo, eu vou pegar você, eu vou pegar um imbalo, eu vou pegar um imbalo. Você perdeu! Você perdeu! E a finalinha! Vamos lá, vamos lá! Vou voltar um pouco! Um pouco. Aqui você está! Obrigado! Outro! P Babs? Tô gorgeous! Tô lentes! Um flaming... Idiot! After this, I need four-star people to hold me in a cycle. If I ask if you had a bad shoulder, a bad back, or a bad sense of humor... Just say no. It's supposed to be fun for everyone. Okay? Here we go. I'll just look. Can you put the letter in the mic for me if you want? Right? Yeah. Stay together for being a smart ass. Come on up here. Do your hands. What's your name? Gil. Gil, what I need you to do is get a break. What's your name? Johan? Okay. Jovem, o que eu quero fazer é ser que você é um alimento de cima de uma vez mais forte, ok? Eu vou fazer um calmeio de um alimento, ok? Um calmeio de um alimento, assim como esse, e a cima de um alimento, ok? Ok, ok. Trish, Trish, aqui é o que eu quero fazer, eu não vou fazer um alimento de um alimento de um alimento. Não, não, você não vai ter que me, eu não vou fazer isso. Mas, se você não tem uma alimento, um alimento de um alimento, não é como o outro. Ok? Então, para um pouco extra de apoio, você pode apenas vir em frente da unicycle. Ok? Just por um pouco extra de braço. Long stance. E apenas braço assim. Ok? Você é muito bem. Oh, Trish. O que eu preciso de você fazer? Ok? Quando eu chegar na unicycle, eu vou fazer isso. 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 Um tempo. Um tempo. Então, eu vou fazer isso. Ok, Trish? Não, assim. Não, assim. Não, assim. Não, assim. Não, assim. Não, assim. Você não queres fazer as outras pessoas? Assim que o seu avan é de fora, né? Ok, vocês. Os�가. Ok, vocês,ados. Estão bem. Estão bem. Trish. Estão bem, dos, muito e descrito. Estão bem, você vai ficar precisando ao frente. Ok? Ok, good. Sorry about the hair, girl. Actually... This is beautiful! Have you guys got a chance after the show? You see, girl? This is so beautiful. This is... I love your hair. Oh! Stop it! Uh-uh. I feel bad, PJ. You feel like that. I'm sorry, man. Oh, wait, Trish. You feel like that. Oh, wait. I'll stay on my side of the unicycle. It's ok, don't worry. Alright, guys. When I go up on the unicycle, I pull as hard as I can. Some of my wings will be up. If anything disappears, can't help, ok? No, I'm not there yet. Wait, wait, wait. Guys, um... Tip it still, just a bit. Good, whoa, right there. And to my back just a bit, Jovan. To my back of here. Good, right there. I think I put my seat too high. Um... Everyone in the audience, just for four seconds, I need you to do me a favor. Just for four seconds, everybody right now, look away. Guys, I need the unicycle to go to my back a bit. My back, 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 right there. Ok, keep it right there, guys. A little to my right. I'm pointing if you need to look up. I'm pointing right there. My back of here. My back, right there. Trish, they got me locked in. Go pick up the knife. Now guys, I'm going to count to three. When I say three, Trish, pick them all up. Guys, when I say three, do not let go. When I say three, just the feet that are blocking the wheel come out. Do not let go, just your feet come out. On three. Okay, you did a great job. Okay, Trish. Positive man, number one. That was great, thank you. Thank you, number two. Oh, Trish. What were you looking at? I'm up here, not down here. Yes? No. Ready? Yes, everyone, let's hear it for Trish. Thank you, Trish. Keep it going the whole time I struggle. I finish with a double spin. Take off the blindfolds. You guys look forward to it. Guys, come on. Put your hands up for me. Stand there when you are. Stop. I'm not going to do a single clap. I can just sit on this. I go off head. Everyone together. And do it if you keep your heart clapping. That's the one you want. Here we go. Take off. Take off the boot, that's it for me. A gente não pode ir embora. Eu não posso ir embora. Eu posso ir embora. Vocês estão tão incríveis. Vocês estão indo embora. Como vocês estão indo embora. Ok? Tchau. 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 Não, não. Não me não. Oh, não. Você me deu a lindicap? Vai falar vocês? Está a嗎? Está um pouco freaky, hein? Vá fastamento mais, não é que estima. Eu espero que você estava com uma vez. Obrigado. 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 Obrigado, supervision. Obrigado. 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 Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado a todos porjo. Um abraço muito bom. Obrigado. A gente tem mais um olhar. Obrigado. Obrigado. Você é muito melhor. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL